E em Curitiba, capital do Paraná, uma força especial da polícia militar vai atuar na Copa do Mundo com 80 agentes, que vão usar boinas azuis e uma identificação diferenciada para turistas que falam inglês e espanhol. Os policiais vão estar no aeroporto, na rodoferroviária, na Arena da Baixada e na FanFest.